Contando um gigante de 30 centímetros. O tamanho do bolo kkkkkkk. Recheio de brigadeiro delícia. Agora polêmica porque o povo acha que o molho com água kkkkkkk. Não é água, é calda neutra de água com açúcar pra ficar ainda mais delicioso. O braço chega cansa de tanto colocar recheio kkkkkkk. Esse bolo serve de 55 a 60 fatias. Então eu não menti quando falei que ele é gigante, é quase uma pizza tamanho família, kkkkk. Pouco recheio graças a Deus kkkkkkk. Aceita uma fatia. Bem embalado pra ficar tudo nos conformes. Gostaram? Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.